Olá meu amigo, olá minha querida amiga, antes de começarmos o vídeo, presta muita atenção nessa dica. Ganhar dinheiro na internet não é mais um sonho não, é uma realidade e você não pode ficar de fora. Quem nunca imaginou viver 100% de internet, trabalhando de onde quiser? Eu acredito que todo mundo. E agora é a sua chance de entrar nessa antes que seja tarde demais. Presta atenção, clica no link na descrição neste vídeo ou então no comentário fixado neste vídeo também e descubra um passo a passo bem simples onde todos só precisam copiar e colar as estratégias para começar a faturar online, faturar na internet. Já pensou em ganhar um salário mínimo todo mês só de internet? E outra coisa, melhor ainda, já imaginou ganhar mais de um salário mínimo todos os meses vivendo de internet? Pois é, eu investi meu tempo testando e aplicando uma técnica que vai trazer ótimos resultados para vocês. E claro, eu sempre viso a melhor oportunidade para vocês, nossos seguidores. E olha o que é mais importante, por apenas R$19,90, isso mesmo, R$19,90 para você mudar de vida e começar a viver exclusivamente de internet. Não deixa essa chance passar e vem ter a tua independência financeira. Valeu, me segue no vídeo. Finalmente, os aplicativos do Caixa Tem, do Bolsa Família, Portal Cidadão atualizaram, não é isso mesmo? Pois é, meu amigo e minha querida amiga, fica ligadaço neste vídeo porque liberou geral. Jefferson, o meu ainda não liberou. Fica neste vídeo que eu vou te explicar e te dar uma dica para você tentar verificar se vai ou não liberar, certo? Jefferson, apareceu uma mensagem para mim o que isso significa. Vou te explicar neste vídeo. Jefferson, eu comecei a receber a metade do valor neste mês de outubro. Fica neste vídeo que você irá conferir todos esses detalhes de uma forma bem clara, bem segura e bem verdadeira. Também vamos verificar o valor que você irá receber. Teremos vale gás, hein? E muito mais neste vídeo. Eu só peço que vocês assistam até o final. Se é novo ou nova, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, ok? Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e vamos para o que interessa. Pois é, meu caro amigo, pois é, minha queridíssima amiga. Muitos beneficiários do Bolsa Família já começaram a verificar lá no seu aplicativo do Caixa Tem, no seu aplicativo do Bolsa Família, no site do Portal Cidadão e já consta liberado os pagamentos para este mês de outubro. É, meu caro amigo. Porém, muitas pessoas recebendo algumas mensagens indesejadas, como eu havia dito para vocês no vídeo anterior. Lembram-se disso, não é? Outras pessoas consta lá o valor, outras pessoas o valor pela metade. É, pessoal, dentre outras coisas que estão acontecendo. Muitas pessoas disseram, não, Jefferson, só atualiza dia 10. E eu disse, pessoal, sempre atualiza de acordo com o calendário operacional do Bolsa Família que está previsto para hoje, dia 8, essa atualização. Vamos verificar algumas mensagens que vocês nos mandaram, não é mesmo? Então, olha aí a primeira mensagem. Bom dia, doutor. Jefferson, o meu está liberado, bem liberado. Liberou hoje às 7 horas e fiz aquilo que o senhor falou. Desinstalei e instalei novamente. E estava lá, liberado. Obrigada e Deus te abençoe sua vida. Então, já vai a primeira dica para você aí, que abriu o seu aplicativo e mostra só lá o mês de setembro. Desinstala o aplicativo e instala de novo. Jefferson, o meu só está liberado lá no portal Cidadão. O meu só está liberado lá no aplicativo do Bolsa Família. Lá no Caixa Tem, não. Desinstala o aplicativo e instala novamente. Isso é uma dica primordial que vai aparecer para você lá liberado. Ok? Olha essa outra mensagem aí da nossa amiga, não é? Primeiramente, ela nos mandou a primeira mensagem, dizendo que estava lá liberado dela. Olha essa outra aí. Oi, doutor. Liberou o meu. Desculpa por ter duvidado do senhor. Mas, como o senhor disse, liberou hoje, dia 8, terça. Essa nossa amiga aí é nova no nosso canal e ela dizia, Jefferson, eu acompanhei outros canais que diziam que só atualizava dia 10. Todos os meses era dia 10. E eu falei para ela, não, minha amiga, nós temos que levar em consideração o calendário operacional. E o calendário operacional estava informando que nós iríamos ter essa atualização do Bolsa Família nos aplicativos neste dia 8, nesta terça-feira. Pois é, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, aconteceu o que eu tinha dito para vocês e o que estava previsto lá no calendário operacional. Essa nossa amiga aí vai receber R$800,00 de Bolsa Família e R$104,00 do Vale Gás. É, muitos novos beneficiários do Vale Gás começaram a receber agora. E lembrando, o Vale Gás é apenas o próprio MDS que escolhe quem vai e quem não vai receber. Cuidado nas mensagens que vocês estão recebendo. O Vale Gás não é o CRAS, não é a Caixa, não é ninguém que escolhe, não. Quem escolhe quem vai e quem não vai receber é apenas um órgão que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Entendeu? Então, cuidado nas mensagens que vocês estão recebendo. Olha essa outra aí, Jefferson, está liberado sem nenhum problema. Estou passando aqui para te avisar e te agradecer por nos manter tranquilos. Grata. Está lá, nossa amiga vai receber R$1.110,00 e mais o auxílio gás de R$104,00. Olha essa outra aí, bom dia, grande doutor. Olha, liberou certinho. Obrigada por suas dicas, ajuda demais a todos nós. Recebi a mensagem do Público 12 e fiz a atualização no mesmo dia que recebi a mensagem. E não bloqueou, graças às suas dicas. Olha aí que importante, pessoal. Eu sempre falo para vocês, eu sempre dou as melhores dicas para vocês. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui em nosso canal. Nossa amiga recebeu aquela mensagem lá nos aplicativos Público 12 da averiguação cadastral. E eu disse às pessoas, olha, vocês do Público 8 e do Público 12 que receberam a mensagem lá em setembro, vocês tinham até o dia 13 de setembro para atualizar os seus dados e receberem no mês de outubro normalmente. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram fazer a atualização até o dia 13 e foram bloqueadas. Nós vamos falar logo mais sobre isso, então fica até o final, beleza? Então, quer dizer o seguinte, Jefferson, se apareceu liberado para mim o mês de outubro, eu vou receber? Sim, olha esse exemplo aí, pessoal. Presta atenção. Está lá, liberado, mês de outubro, mas olha a mensagem que ela recebeu. Mensagem do governo federal, atenção. Então, é uma mensagem de atenção para você que recebeu essa mensagem e ficar atento. Não temos informação da escola onde a criança ou adolescente da sua família estuda. Regularize a situação. Procure o setor do Bolsa Família na sua cidade com a declaração de matrícula para atualizar seu cadastro único. Informe na escola que sua família participa do programa Bolsa Família para localizar a criança ou adolescente no sistema Presença. Ação sem informação da escola. Então, se você recebeu essa mensagem aí e está lá em cima liberado, você vai receber sem nenhum problema, certo? E, presta atenção, se você recebeu essa mensagem no mês passado, foi na escola, pegou a declaração, informou, foi lá no Crais, levou essa declaração, desconsidera essa mensagem. Porém, se é a primeira vez que você está recebendo essa mensagem, vai lá na escola, pega uma declaração que o seu filho estuda na escola, informa lá na escola que o seu filho recebe o Bolsa Família, para eles lançarem lá no programa e depois que você pegar essa declaração que o seu filho estuda na escola, leva lá no Crais para que o Crais possa fazer também essa atualização, certo? Tranquilo? Olha essa outra mensagem aí, presta atenção, está lá em cima, outubro, benefício liberado, mensagem do Bolsa Família. Desconto, empréstimo consignado, a partir deste mês, o valor do seu benefício do Bolsa Família será menor porque você contratou o empréstimo consignado em um banco ou financeira. Todos os meses o banco desconta a prestação do empréstimo do seu benefício, até o final do contrato, motivo desconto consignado Bolsa Família. Neste caso, é aquele empréstimo lá do antigo Auxílio Brasil, lembram-se dele, não é? Se você fez o empréstimo, já pagou todas as parcelas, vai lá na caixa e diz, olha, já paguei todas as parcelas e ainda está vindo descontado. Quero que vocês me devolvam a parcela que foi descontada indevidamente, entendeu? É bem simples, eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre esse empréstimo aí, sobre esse desconto e quando vai terminar, entendeu? Então eu vou trazer em outro vídeo mais detalhes pra vocês, certo? Agora, vamos falar daquelas pessoas que receberam as mensagens, público 8, público 10 e público 12. Presta atenção pelo amor de Deus, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só aqui essa mensagem que muitos estão recebendo. Outubro bloqueado, tá vendo? Olha o que diz a mensagem. Mensagem do Bolsa Família, bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro, procure o setor do cadastro único na sua cidade e evite o cancelamento. Vocês do público 8 e também vocês do público 12. Olha aí a mensagem, olha lá embaixo, P12. Tá vendo? Também foram bloqueados por averiguação. E para vocês evitar o cancelamento, vocês têm até o dia 11. Isso mesmo, até sexta-feira agora para atualizar os seus dados e voltarem a receber o Bolsa Família em novembro. Então presta atenção. Você do público 8 e do público 12, que foram bloqueados neste mês de outubro e ainda não fizeram a atualização, tem até o dia 11 deste mês de outubro para atualizar os seus dados. Certo? Tranquilo? Jefferson, eu já atualizei lá no mês de setembro. Eu atualizei agora no início do mês de outubro. Recebi a mensagem do público 8 e do público 12. Show de bola, sem problema. Se você já atualizou, fica tranquilo, fica tranquila que você vai voltar a receber em novembro. Mas este mês de outubro, infelizmente, não irá receber. Pois é, meu amigo e minha amiga, eu avisei. Eu sei que muitos foram no Crais e o Crais remarcou ou agendou a sua atualização. Eu sei muito bem disso, tá? Mas se você já atualizou ou vai atualizar até o dia 11, vai voltar a receber no mês de novembro sem nenhum problema. Vai receber também a parcela de agosto, tá bom? De setembro, desculpa. A parcela de setembro. Certo? Tranquilo? Agora, se você recebeu essa mensagem e lá embaixo tá P10, tá vendo? Que é o público 10, presta atenção. Convocação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Evite o bloqueio do seu Bolsa Família. Então, o público 10 é pra evitar o bloqueio. Vocês que receberam essa mensagem lá em setembro, é, e receberam essa mensagem também agora, vocês têm até o dia 11. Isso mesmo, até sexta-feira agora, para atualizar os seus dados e continuarem recebendo o Bolsa Família sem nenhum problema. Entendido aí? Tranquilíssimo. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, coloca aqui nos comentários. Você consultou o seu Bolsa Família? Já está liberado? Excelente! Show de bola! Parabéns pra você! Você vai receber. Se o seu ainda constelar benefício pago setembro, tenta desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Pode ser que apareça pra você liberado. Se o seu está bloqueado, presta atenção agora. Se o seu está bloqueado, faça a atualização o mais rápido possível. Se já fez, show de bola, relaxa a beleza. E também, muitos beneficiários do Bolsa Família começaram a receber a metade do valor. Por quê? Entraram na regra de proteção. É, vão receber a metade do Bolsa Família por um período de até dois anos, porque entraram na regra de proteção. Jefferson, e o que é essa regra de proteção? Quando a sua renda per capita, ela aumenta, ela fica maior que 218 e menor que meio salário mínimo, você entra na regra de proteção, vai receber o Bolsa Família, porém, 50%, a metade do Bolsa Família, por um período de até dois anos. Entendeu? Se você está nessa situação, coloque aqui no comentário também. Jefferson, mas a minha renda não aumentou. Vai lá no Crais e justifica pra que você possa voltar ao normal, a receber normalmente. Entendeu? Agora compartilha com todo mundo e deixa o que aconteceu aí com você. Tá liberado? Tá bloqueado? Foi cancelado? Entrou na regra de proteção? Coloque aqui pra que a gente possa te ajudar também. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!